Oi pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é um dos vídeos mais pedidos que eu tenho aqui no canal, que é daquele assunto sobre as magrinhas. Eu já tenho uns 3, 2 vídeos falando sobre esse assunto aqui, então se você ainda não viu, vou deixar o link aí embaixo pra você ver. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre biquínis. Eu já dei dicas de outras roupas, já dei dicas de truques pras magrinhas, então hoje eu vim falar sobre biquíni, que fica legal, que eu não gosto muito de usar. Lembrando que não existe regra, qualquer um pode usar o que quiser, mas eu vou dar dicas do que eu sinto que fica melhor em mim, do que eu vejo que não me valoriza, do que fica bom, do que fica ruim, enfim. Tudo que eu vou falar é minha opinião, pode ter gente que vai ter opinião diferente, mas são as coisas que eu penso e vim repassar aí pra vocês. Vamos começar falando então sobre as partes de baixo do biquíni. A parte de baixo que eu acho que mais valoriza as pessoas magrinhas são aqueles biquínis que são fininhos e tem a parte do lacinho pra você amarrar. O lacinho, como ele fica pro lado do seu quadril, vai dar um pouco a impressão de que o seu quadril é um pouco maior, que tem um preenchimento ali, entendeu? Que eu, pelo menos, sou muito magra e a parte do meu quadril, assim, não tem nada, assim, de gordura aonde era pra estar, sabe? Inclusive eu tenho até aqueles hip dips que fala, né, que é tipo um buraco, assim, no quadril. Então, o lacinho vai dar a impressão de que essa parte tá mais preenchida. Na parte de trás é muito legal você usar esse tipo de biquíni aqui, que tem essa costura aqui no meio. Essa costura, inclusive, chama levanta bumbum, porque ela vai dar a impressão de que o seu bumbum é mais empinadinho e um pouco maior. Então, assim, isso é ótimo pras magrinhas. Esse biquíni, por exemplo, é perfeito porque ele tem um lacinho, a parte fina que amarra aqui na cintura, você pode regular se você quer mais apertado, mais largo, então, assim, vai servir pra todo mundo. E ainda tem a parte que valoriza o bumbum, então, assim, sucesso! Tem um tipo de parte de baixo que eu acho que não valoriza nada. Eu já vi em alguns sites falando que valoriza quem é magrinha, mas, assim, eu, por experiência própria, acho que não fica bom em mim, que é o biquíni com a parte de baixo asa delta. O que que é? É aquele biquíni que é mais longo e aí a parte aqui da cintura fica mais pra cima da... Eu vou mostrar aí do lado como é que fica com o short, né, porque senão eu vou ser desmonetizada. Mas... Por que eu acho que ele não valoriza o corpo, o meu corpo? Como eu já disse, eu não tenho uma parte que preenche aqui no quadril, eu tenho os hip-jips, e além disso ele deixa muito mais evidente o ossinho que eu tenho aqui no quadril, então eu não gosto. Ele fica mais pra cima, então não valoriza, sabe? Não me deixa com uma curva. Então eu acho assim, se você é magrinha que nem eu, tenta evitar os biquínis asa delta, porque ele vai evidenciar muito mais o seu quadril e não é isso que normalmente a gente quer, né? Sobre as partes de cima, por incrível que pareça, eu sei que tem muita gente que é magrinha e que tem vergonha de usar, mas o melhor biquíni pra esse tipo de corpo é o cortininha. Eu tenho vários de cortininha, eu adoro. Dá pra você amarrar ele de vários jeitos, tem vários vídeos no YouTube mostrando, então ele é bem versátil. E também você pode escolher um que venha com um pouquinho de bojo aqui, então ele vai dar um formato melhor pro seu peito. E assim, se você tem pouco peito e tem muita dificuldade de usar biquíni, porque acha que tem pouco peito e tal, você não vai usar esse daqui se você não gostar, você pode sempre usar um que tenha bojo, um biquíni que tenha tipo um bojo bom assim mesmo, sabe? Se você tiver vergonha. Eu, por exemplo, já usei vários biquínis que tinham bastante bojo, mas hoje em dia eu acho bonito até gente que tem pouco peito usar cortininha. Acho que fica bem bonito, fica elegante, é ótimo pra marquinha na hora de tomar sol, dá pra amarrar de vários jeitos, enfim. Tenta experimentar uma cortininha pra você ver como vai ficar bonito. Uma opção de parte de cima pra quem tem vergonha de usar a cortininha, que é que tampa um pouco mais, ou enfim, acha ele muito feio, não sei. São esses tops aqui, ó. Eles são tipo um cropped mesmo, sabe? Ele vai tampar bem a área do seu peito, se você tem vergonha de mostrar. Se você tem vergonha dos ossinhos que aparecem aqui, ou das fossa boneteira, eu acho lindo, tá? Eu mostro sempre. Mas se você tem vergonha, esse é o outro tipo que fica legal pras magrinhas, é tipo um cropped. Outro tipo de parte de cima, que eu acho que valoriza bastante, pelo menos com a minha experiência, é esse daqui, ó, que tem o ferrinho embaixo. Ele dá um suporte a mais pro seu peito, então ele vai dar uma puxada pra cima. E ele não é feito pra quem tem um peito muito grande, porque esse ferrinho ia atrapalhar muito se você tivesse um peito grande. Então, ele já é feito pra quem tem pouco peito. E o ferrinho e essa parte aqui, que ela puxa bastante, dá uma valorizada, vai ficar com um voluminho aqui. Ele tem um pouco de bojo. Então, assim, esse aqui também é maravilhoso pra quem tem pouco peito. Fica lindo no corpo. Se você gosta de usar biquíni tomara que caia, eu não acho legal você usar um que seja só a faixa mesmo, ou só, tipo, o bojo, um nozinho e outro bojo, sabe? Vocês sabem do que eu tô falando. Tenta usar um tomara que caia que seja mais diferente, que tenha mais detalhes, sabe? Por exemplo, esse daqui. Ele tomara que caia, tem o bojo, mas ele tem aqui o detalhe no meio, tem o detalhe da manga, que traz um ar bonito aqui pro ombro, que mostra, assim, o osso daqui, que eu acho super bonito de mostrar. Enfim, tenta não usar só aquela faixa, que eu acho que a faixa não valoriza quem tem pouco peito. Esse aqui sim. Além disso, eu acho que a gente pode arriscar bastante em biquínis que tem vários detalhes. Por exemplo, biquínis que tem recortes diferentes, ou que tem umas tiras que você amarra de vários jeitos, que tem zigue-zague nas costas, que tem coisa que você amarra aqui, amarra ali, enfim. Ele dá um tchan mais, assim, no biquíni. Eu acho que dá pra gente arriscar bastante nessa parte. E a última dica que eu tenho pra quem tem ainda mais vergonha de mostrar o corpo, se acha muito magra, não gosta de mostrar o ossinho da cintura, barriga, porque mostra costela, enfim. Aposte nos maiôs. Eu adoro maiô. Acho que fica muito elegante. Principalmente se ele tiver as costas abertas, fica bem bonito. Tem vários maiôs que já vêm com bojo, então você não precisa se preocupar de ficar se achando sem peito, ou de ficar marcando alguma coisa, enfim. Tem vários maiôs de vários tipos, com amarração na cintura, que valoriza a cintura, que é o que a gente gosta. Tem maiô que tampa aqui o ossinho, se você tiver vergonha de mostrar. Tem maiô que dá pra você amarrar de vários jeitos, então ele é super versátil. Enfim, o maiô é, assim, o seu melhor amigo, se você tiver vergonha de usar biquíni. Eu acho que todo mundo que tem vergonha devia arriscar e usar o biquíni. Mas mesmo se você não quiser usar a cutinha, você tem as outras opções que eu te mostrei. Dá pra usar o tomara que caia com mais detalhes, dá pra usar o biquíni que é mais crópede, que vai esconder mais, se você não se sentir segura de mostrar muito o seu colo. Enfim. Mas então é isso, gente. Essas foram as minhas dicas de biquíni para as magrinhas. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma sugestão aí de biquíni que vocês acham que fica bom também, deixem aí nos comentários. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aí, deixa o seu like, ativa o sininho para receber notificação toda vez que eu postar alguma coisa nova. E é isso. Eu vejo vocês nos próximos vídeos.